Vamo começando aí o SNAM NACIONAL VENTRESCOLA! E tá mundo bom de acabar, não, não, não E tá mundo bom de acabar, yeah, yeah E tá mundo bom de acabar, oh, 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 oh Hey, três moleques pelas ruas da noite Das ruas pra escola, pras escolas Pra rua! No Brasil, a cada 23 minutos morre o jovem negro vítima de bala perdida Assassinado brutalmente ou por acidente É notável dizer que quando se trata do povo negro Nunca é acidente Acidentes constantes por mais de séculos acontece Cê ainda não entendeu que os meus nunca vão morrer sem só se fortalecer Tinha que ser Bolsonaro da Deep Web 500 anos de corte nas costas E se acha que nós ainda não tá resistente Mas Titi White me explicou que até nossa pele é mais resistente Eu já sabia De dentro pra fora, de fora pra dentro Nós é preto! As armas que nos protegem são pagas com o dinheiro da tua banca fina Tua branca fina sarro do Naglock E cê quer falar que a arma nunca foi de seu costume? Mas PM Militar nunca usou sua destitiva e farda Policiais disseram que ratos comeram 540 kg de maconha que os filmam na Argentina Isso significa que eles ganham dinheiro extra pra botar a cara de noite na pista No Morro dá tiro e o sangue escorre Preto correndo é bandido, branco correndo é esporte Mais de mil pessoas pretas morreram em Zimbábue E no vizinho Moçambique Durante a passagem do devastador ciclone tropical Televisão é o meio preferido de 63% dos brasileiros pra se informar E mesmo assim não passa informações necessárias no jornal Nós não estamos preocupados com a vida grande de deputado Nós não estamos preocupados com o filho do Neymar A gente vai invadir a cena sem se importar É preto, é preta, reis e rainhas Não é só chicote nas costas Não é só tiro na canela Não é só fogo nas bruxas Não é só fogo no terreiro Não é só destrutir os tempos católicos Nem de fama evangélico Exige respeito e manda alguém procurar médico Sai Zé Por sua preconceito e falta de respeito até sem tempo Rafa Nunes já avisou que Nós tá tipo Mandela saindo da cela Colocando em prática o que nossos ancestrais sonhavam Por Marielle eu grito presente Por Vinicius eu grito presente Tudo seria diferente se Zumbi dos Palmares fosse o nosso presidente É preto dominando no rap É preto dominando no trap É preto se garantindo nas poesias Quem tem vivência tem letra na ponta do lápis Quem se esforça tem letra na ponta da língua Pra racismo é poucas ideia Preconceito nós descarta De final vou deixar bem claro Que escuro não se embranquece por conta bancária Fé Vamos lá, 9.8 10 10 10 E 9.8 Mostra aí, Bárbara Medusa! Tem uma filha mais limão Mas minha palavra A minha palavra A minha palavra é afiada e contamina Minha zinga, meu leito Minha voz que vem do dedo Que segura Minha voz que vem do dedo Minha voz que vem do dedo Minha voz, está que vai ficar Minha voz que vem do dedo Minha voz que vem do dedo